Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O problema de acessibilidade às calçadas irregulares de Belém. Mais de 40 pessoas morrem por ano pela má conduta dos motoristas. Vamos conhecer um dos paraenses que vai carregar a tocha olímpica. Na última reportagem da série sobre o meio ambiente, vamos saber a importância da arborização urbana. Um pão experimental feito com leite de búfala produzido por estudantes da UEPA. E o nosso bate-papo musical com o grupo Algo Mais. Hoje é sexta-feira, 10 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, uma está diretamente ligada ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-las. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos, ou que gera insatisfação e prejuízos ao ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos primeiro e segundo. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto. Nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco, às vezes as pessoas que têm necessidade de visão, têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Monché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebei todinha. E aí, tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A CEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas, e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país, e por extensão num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas, é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. As nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia, só de irregularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto entra naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas, quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terraça é específica para bares e similares. O proprietário que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas pode fazer a denúncia na SEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma, pela denúncia. Denúncia através do telefone 30 39 37 07, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não o fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a seu urbe, que, sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí, vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. E agora nós vamos falar de economia. De acordo com a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, já é a quinta vez no ano que sobem as taxas de juros das operações dos cartões. Desde o começo do ano, os juros cobrados nos cartões de crédito subiram para quase 15%. O aumento é por causa dos índices elevados de inflação, que reduzem as rendas das famílias. Para a ANEFAC, a previsão é que as taxas de juros das operações de crédito continuem elevadas nos próximos meses. Os aumentos de juros promovidos pelo Banco Central desde março de 2013 até maio de 2016 tiveram aumento com mais de 7% nesses três anos. O Pará tem 846 mil beneficiários de planos de saúde. Para atender estes usuários e prestar esclarecimentos sobre serviços e regras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está com um quiosque em um shopping da cidade. Mayra Leal tem mais informações. Aqui no shopping Pátio Belém, a Agência Nacional de Saúde Suplementar do núcleo da região norte está prestando serviços de orientação e informações aos usuários de plano de saúde. Eu estou aqui com o Ender Xavier, que é o chefe desse núcleo, e eu queria que você me dissesse um pouquinho o porquê que vocês decidiram prestar esse serviço. Boa tarde. Esse serviço faz parte de um projeto daqui do núcleo, que é da Semana de Orientação aos Beneficiários de Plano Privado de Saúde. Ele ocorre todo ano no mês de junho, que é a data de aniversário da Lei 9656, que é a lei que rege o mercado de saúde suplementar. E, neste evento, a gente dá orientação aos usuários de plano de saúde, tira as dúvidas. Em determinados casos, a gente orienta para a abertura de demandas. Então, tudo que o usuário de plano de saúde privado precisar em termos de orientação, em termos de querer conhecer o normativo, a lei que rege esse mercado, eles podem vir aqui ao shopping, que nós estamos aqui para prestar esse serviço a eles. E hoje é o último dia para encontrar esse serviço. Vocês estão aqui desde quando? E, nesse período, quais foram as principais dúvidas? As pessoas vêm aqui questionar, procurar saber sobre o quê? O evento começou ontem, hoje é o último dia, vai até às 10 horas. E as demandas, os carros-chefes de demandas aqui com a gente, com relação à cobertura assistencial e reajuste do plano de saúde. Entendi. E, assim, você vinha me explicando ainda há pouco que existe uma nova resolução que mudou algumas coisas em relação à cobertura também dos planos de saúde. O que diz essa resolução? A RN 395, ela estabelece que a operadora agora tem a obrigação de ter um poste de atendimento presencial. Então, ela tem que disponibilizar aos seus usuários um atendimento presencial para que aquele usuário possa chegar, tirar suas dúvidas, fazer suas solicitações e as suas reclamações. E a operadora tem que ter um prazo estabelecido nesse normativo para poder dar resposta à demanda do usuário. Então, no caso, essas operadoras têm que prestar um atendimento 24 horas, mesmo em feriados, domingos? Sim, ela tem que prestar um atendimento presencial nos dias úteis e também, nos casos de final de semana e feriado, ela disponibiliza um canal via telefone para o usuário. E se essa regra ou outras regras em relação ao plano de saúde não estiverem sendo cumpridas, como o usuário pode reclamar os seus direitos? Bem, ele tem duas... Ele pode reclamar pelo próprio site da INS, o www.ans.gov.br. Ele pode fazer a reclamação no 0800, que é o 0800 701 9656 e também presencialmente no nosso núcleo, que fica na Dom Romaldo de Sexta, esquina Condomínio Marreiros, no sétimo andar. Entendi. E o núcleo funciona em qual é o horário? O horário é de 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Também teve um reajuste recente, não foi um reajuste anual, só que ele cobre somente alguns planos. Você pode me explicar um pouco? Esse reajuste é o reajuste anual que a INS divulga. Foi de 13,57%. Esse percentual ele é fruto de uma média que a INS estabelece dos contratos coletivos, dos acordos que foram feitos no contrato coletivo. E esse percentual ele é divulgado para os planos individuais familiares. Então é só para quem tem plano individual familiar. Tá certo. Obrigada, Wendy, por conversar com a gente. É isso. Hoje é o último dia para buscar esse tipo de serviço aqui no Pátio Belém. O quiosco da INS funcionará até às 22 horas. Marcos, é com você. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Os antidepressivos em crianças podem causar sérios problemas de saúde e levar à morte se forem medicadas indevidamente. A pesquisa foi feita com 5 mil crianças e adolescentes com idades entre 9 e 18 anos envolvendo 14 antidepressivos. Segundo a pesquisa britânica, a maioria dos remédios antidepressivos é ineficaz em crianças e adolescentes que sofreram de depressão grave podendo levar à morte. Os pesquisadores reconhecem que a verdadeira eficácia e os riscos de efeitos colaterais dos medicamentos usados para combater essa doença continuam desconhecidos devido à fragilidade dos testes clínicos existentes. Segundo estimativas citadas pelo estudo, 3% das crianças entre 6 e 12 anos e quase 6% dos adolescentes sofrem de problemas depressivos graves nos países desenvolvidos. Segundo os psiquiatras que participaram do estudo, o primeiro tratamento das depressões em crianças e adolescentes deve continuar sendo a abordagem psicológica que é mais eficaz. E agora nós vamos falar sobre acidentes de trânsito. De acordo com dados do Detran do Pará, as imprudências do condutor vêm crescendo nos últimos anos e são as principais causas de acidentes no trânsito. Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido à má conduta. Nesta reportagem, vamos acompanhar dados atualizados das imprudências de trânsito no estado do Pará. De acordo com algumas pesquisas, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso. Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas por conta dos acidentes de trânsito. Isso está relacionado à má conduta dos motoristas. As estatísticas do Detran nos últimos anos vêm seguindo uma certa temática que o condutor parense tem, digamos, de certa forma acelerado demais. Eles têm recidido muito a sua velocidade. Nós temos identificado que a cada 100 frações, 48 aproximadamente são por excesso de velocidade. Nós temos vários órgãos de trânsito, União, Estado, Município, que têm a questão do radar eletrônico para a questão de velocidade. As pessoas, infelizmente, estão levando esse comportamento inadequado. Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar graves acidentes, não só a questão do dano patrimonial, mas até a questão de vidas. Quando você excede a velocidade, você não coloca em risco só a sua vida como condutor, mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública. Além do excesso de velocidade, avançar o sinal e andar sem capacete também são infrações com altos números. É, sem dúvida, é a questão da motocicleta. Nós temos em segundo lugar o avanço de sinal em linha geral, mas em terceiro lugar, em quarto, a questão da falta do capacete. Em terceiro lugar, o motorista, o condutor da motocicleta sem capacete. Em quarto lugar, o passageiro. Infelizmente, houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta, mas as pessoas, mesmo com esse crescimento, elas não se atentaram para a questão do capacete, que é um elemento de segurança. E é um fator determinante para grandes acidentes no trânsito, em virtude do capacete ser um item de segurança. De acordo com o Detran Pará, a evolução das imprudências é uma preocupação constante do órgão. Em uma linha geral, nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense. Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro. Então, o paraense também, a sede tem se excedido muito na velocidade, não aparece no ranking das cinco primeiras a questão da bebida, mas nós sabemos que a bebida alcoólica é um fator realmente determinante para a ciência de trânsito. Então, nós estamos intensificando o Estado e demais órgãos de trânsito a questão da fiscalização e a questão da prevenção e da educação. Só que não adianta nada todo esse esforço, a divulgação dessas condutas de comportamento adequado se as pessoas, os condutores, não fizeram realmente sua parte. Muitos condutores têm a consciência da infração, mas ainda assim as cometem. Nós identificamos que o condutor ele tem a consciência, ele sabe a informação. Quando abordado em fiscalização, quando questionado por alguém, até no hospital, infelizmente, ele diz que ele tem conhecimento, ele tem consciência que ele precisava usar o capacete. Mas ele alega fatores outros, como calor, andar uma distância percorrida pequena para não fazer utilização e ele acaba colocando em condutas inadequadas sua própria vida em risco. A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito. Isso, sem dúvida. Principalmente o excesso de velocidade. Quando nós vamos, por exemplo, para as estradas, rodovias onde a velocidade é um pouco maior, um acidente em uma colisão, geralmente, nas estradas, ela é uma colisão frontal e, fatalmente, pode gerar um número de óbito muito maior. Então, realmente, o Detran faz o alerta para que as pessoas realmente tenham uma conduta no trânsito mais adequada, porque, como eu frisei ainda há pouco, não adianta. todo o esforço legal do Estado para prevenir e reprimir se a população realmente não fizer a sua parte. Você está colocando em risco a sua vida. Então, é importante uma conduta adequada no trânsito. Uma lei sancionada este mês no Acre obriga os hospitais a notificarem a polícia em atendimento a casos de agressão física. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, com a lei Unidades de Saúde e Hospitais do Acre devem ser obrigados a informar as delegacias quando forem atender idosos, crianças e adolescentes e mulheres vítimas de agressões. Em um documento formal enviado à polícia, deve ser informado o motivo do atendimento, as lesões, os sintomas e todo o procedimento realizado nestes pacientes. Com esta lei, tanto hospitais públicos quanto particulares passam a ser obrigados a informar o atendimento à polícia. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O juiz Érico Freitas Pinheiro da 2ª Vara da Justiça Federal de Santarém no oeste do Pará determinou a indisponibilidade de bens de três madeireiros e de uma empresa de poupas por danos ambientais. No total, foram bloqueados 2,8 milhões de reais em bens dos envolvidos no esquema que fraudou o sistema de controle ambiental para esquentar madeira extraída ilegalmente de assentamentos de reforma agrária. Eles foram denunciados na Operação Madeira Limpa desmontada em agosto de 2015 pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Uma informação para ciclistas que trafegam pela Avenida Almirante Barroso. Devido às obras do BRT aqui em Belém, vários trechos da Almirante Barroso estão interditados. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém recomenda que os ciclistas não trafeguem na via para evitar acidentes. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, aqui na Almirante Barroso já estão sendo construídas três estações das sete que comporão o BRT. Por isso, parte da via está interditada principalmente para a travessia de ciclistas. Eu estou aqui com o Manuel Pinheiro que é o técnico de segurança e educação da CEMOB e ele vai me falar um pouquinho o porquê dessa interdição. É a interdição do trecho onde tem a ciclovia e justamente a construção da estação para dar segurança também para os operários, segurança para os ciclistas e segurança para o ônibus express que passa dos dois lados justamente para que esse ciclista não fique na pista da via expressa, a obra possa acelerar com todo mundo trabalhando tranquilamente e dando segurança para o ciclista. A orientação é que eles peguem a João Paulo ou a Duque saindo da Almirante Barroso pegando a João Paulo e Duque que tem também ciclovias, ciclofaixas, já dando. Então ele só pode chegar onde ele quer no trecho da Almirante Barroso e ele vai acessar justamente o ponto onde ele já vai querer entrar na Almirante que fica muito mais seguro para ele. Então a recomendação é que o ciclista não utilize a Almirante Barroso? Isso, não utiliza a Almirante Barroso nos trechos onde estão sendo construídas as estações. Onde não tem a estação tranquilamente ele usa. Chegou onde tem a placa indicando que tem que fazer o desvio para a direita ou para a esquerda ele já vai pegar tanto a João Paulo quanto a Duque de Caxias. Então existe uma sinalização desses trechos interditados e existe uma fiscalização também? Existe sinalização. A própria empresa que está construindo as estações está colocando placas indicando nós estamos com nossos apoiadores de trânsito e também agentes educadores orientando os ciclistas. Tem uma situação complicada em que alguns não aceitam essa mudança e tendem a circular pela via expressa. A via expressa é do ônibus exclusivo até porque se ele vier com uma baixa velocidade abaixo dos 50 quilômetros mas por ser um ônibus e o ciclista é um fator mais leve o acidente pode ser com uma gravidade. Então a orientação sempre é deixar o Almirante Barroso só para acessar no ponto que ele vai precisar realmente ficar na Almirante. E qual é a previsão para o término dessa obra para que a Almirante Barroso volte a ser trafegada pelos ciclistas? É a primeira estação aqui da Antônio Baena até agora julho e o término das sete estações até fevereiro de 2017. Entendi. Obrigada, Manoel Pinheiro por conversar com a gente. Marcos, é com você. A Justiça Federal condenou a empresa Norte Energia que constrói e opera a hidrelétrica de Belo Monte na região do Xingu a pagar 15 milhões a título de danos morais causados pelo empreendimento às populações dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu. A usina entrou em operação no último mês de abril. Da sentença ainda cabe recurso. A empresa foi condenada a pagar também 3 milhões por descumprimento parcial de liminar anterior que determinava medidas de proteção às populações diretamente atingidas. A tocha olímpica, um dos maiores símbolos dos jogos, chegará em Belém no próximo dia 15. Diversos atletas se revezarão carregando o símbolo nas mãos em um trajeto que iniciará na rodovia Augusto Montenegro e termina no Centro Histórico de Belém. Caroline Guimarães conversou com um desses selecionados para carregar a tocha. Ao todo, 162 personalidades esportivas conduzirão a tocha aqui em Belém. Uma delas está aqui ao meu lado, Eduardo Mendes, ele que é esquetista há quase duas décadas, é isso, Eduardo? Há 29 anos. Há mais de duas décadas. O Eduardo que pratica esse esporte, praticou esse esporte e também fez grandes mudanças dentro desse esporte, principalmente aqui no estado. Isso, depois da fundação da Associação Parênteses de Skate em 2001, podemos fazer um trabalho social que levou o nome do estado e grandes atletas aqui que iniciaram o trabalho com a gente para vários lugares do Brasil e do mundo. Agora, como foi que começou essa sua relação com o skate? Ah, faz tempo, né? No ano de 87, eu conheci o esporte através de um amigo meu, o Theo Mesquita, que como um brinquedo, né, de ganhar de aniversário, de dia das crianças, alguma coisa assim, e apresentou no bairro da Cidade Velha, onde depois de uma semana eu ganhei o meu e não parei mais, né? Agora, você chegou a representar muitas vezes o estado do Pará nas competições? É, eu pratiquei competições até o ano de 96, focado como um atleta, mas no ano de 96 eu assumi uma responsabilidade em organizar e planejar o mercado, as competições no estado, né? Então, a sua carreira ela é prova viva de que o esporte ele vai muito além dessa prática, né? Com o instrumento, por exemplo, no seu caso o skate. Na verdade, ele envolve a história, ele envolve toda uma sociedade, porque o skate também, o esporte de uma forma geral e o skate nesse caso, ele é uma ferramenta social, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que no final da década de 70, quando o Marcelo Kovaleschi chegou no estado do Pará com o skate, ele não imaginava o que ele podia estar fazendo, né? Mas foi peça, eu não o conheci, mas foi peça fundamental até os dias de hoje, a minha geração, a se reunir e fundar a primeira associação de skate. Isso foi passo fundamental até para o skate em todo o Brasil. Agora, Eduardo, você vai ser um dos, você foi um dos atletas convidados a conduzir a tocha olímpica aqui em Belém. O skate ainda não faz parte das Olimpíadas, mas ele já é reconhecidamente um esporte. Então, para você como esportista, o que isso significa? Nossa, acho que hoje eu posso até te responder essa pergunta, mas quando eu recebi essa notícia que eu ia ser um dos condutores, eu fiquei assim, de não acreditar, assim, porque, como tu falou, não é um esporte olímpico, surgiu uma brincadeira lá no trabalho, ah, vamos se inscrever aqui, todo mundo entrou no site do FOB, né, para se inscrever e tal. Aí depois vem chegando os e-mails, né, do FOB, parabéns, você foi escrito, está escrito, parabéns, você está sendo avaliado, mas, calma, então, acontece uma brincadeira lá, depois mandam o link, várias coisas, é bem interessante, assim, o desenvolvimento, a seleção, né, chega esse momento e ele sente aquilo no coração, sabe, acho que poder chegar perto de uma réplica ou da verdadeira tocha olímpica, é uma emoção muito grande, realmente, que eu estou esperando realmente chegar aquele momento, no dia 15 lá, para a gente ver, realmente, sabe, mas a sensação é aqui dentro, sabe, é uma coisa bem gratificante, eu vejo como, sabe, um pagamento de tudo o que eu fiz pelo meu esporte. Estamos aguardando esse momento que vai ser marcante na história dos esportes e do skate para isso com toda certeza. Uma emoção que a gente vai descobrir no dia 15 de junho agora. É verdade. Eduardo, muito obrigada por conversar conosco, adorei conhecer a sua história e a gente fica na expectativa então até o dia 15, viu? Lembrando então que a tocha, ela chega aqui em Belém no dia 15 de junho, daqui de Belém ela vai para Marabá e de Marabá ela vai para Santarém e toda essa atividade encerra então em agosto com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição na última reportagem da série sobre meio ambiente vamos saber a importância da arborização urbana um pão experimental feito com leite de búfala produzido por estudantes da UEPA e o nosso bate-papo musical com o grupo Algo Mais. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre meio ambiente. Na última reportagem da nossa série especial sobre meio ambiente vamos falar da arborização urbana. Belém é conhecida como cidade das mangueiras mas um estudo do IBGE revela que a capital está em último lugar entre 25 cidades arborizadas que possuem mais de um milhão de habitantes. As árvores são fundamentais para o equilíbrio do clima das cidades dizem os especialistas. Professor doutor Sérgio Brazão publicou vários estudos referentes à arborização urbana e confirma a tese. Belém transmite essa imagem que não é a imagem correta que é a imagem de que ela é muito arborizada. Ela transmite essa imagem porque ela possui muitas árvores no seu centro nos lugares turísticos. Pela proximidade com o Equador Belém possui um clima quente o ano inteiro com apenas períodos de maior intensidade de chuva. Por isso a arborização se faz mais que necessária por aqui. Belém é uma cidade repleta de praças e muitos ambientes verdes o que faz a maioria das pessoas pensarem que é uma cidade altamente arborizada mas um estudo recente publicado pelo IBGE revelou que entre 25 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes Belém ficou em último lugar no número de arborização perdendo até mesmo para Manaus. A maioria dos vegetais encontrados na cidade foram plantados pela própria população o que é contra a lei o agravante ainda é que na maioria das vezes são utilizados vegetais inadequados. Traz benefícios em alguns casos e traz problemas em outros casos como a população não é preparada planta árvores inadequadas em lugares inadequados que causam problemas e depois solicita o poder público para remover a árvore no entanto sempre plantar árvore é bem vindo embora não seja legal fazer isso o correto é solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o plantio das árvores na sua área. A população pode contribuir com a arborização da cidade sem fazer o plantio indiscriminado. Muita coisa a população pode fazer a primeira coisa é a população ser uma parceira da Secretaria de Meio Ambiente cobrar o plantio de árvores cobrar a manutenção de árvores denunciar agressões de árvores e não são uma quantidade grande de denúncias que chegam mas é uma quantidade grande de agressões que existem então a população pode se empenhar mais na verdade acho que a população se empenha pouco porque ainda não está ciente então é muito interessante expor essas razões para que a população se engaje nessa questão da arborização a arborização é importante traz qualidade de vida a partir de hoje os aprovados na chamada regular do sistema de seleção unificada o SISU do segundo semestre de 2016 devem se matricular nas instituições de ensino para a qual foram convocados o prazo vai até a próxima terça-feira os candidatos que não foram selecionados podem aderir a lista de espera até o dia 17 de junho os integrantes desta lista que vierem a ser selecionados devem fazer a matrícula no dia 23 de junho para consultar o resultado do SISU ou aderir a lista de espera o estudante precisa usar a senha e o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 uma explosão em uma fábrica de beneficiamento de castanhas localizada na rodovia Arthur Bernardes em Belém deixou pelo menos sete pessoas feridas na manhã de hoje de acordo com o Centro Integrado de Operações Especiais equipes do corpo de bombeiros foram deslocadas para a área Mayra Leal esteve no local e tem mais informações a explosão ocorreu por volta de oito horas da manhã a fábrica fica localizada na rodovia Arthur Bernardes na altura da estrada do Tapanã foi uma explosão de deslocamento de ar com também o lançamento de uma peça de mais de imagino eu duas, três toneladas detritos também se espalharam de concreto paredes a um longo acho que de uns 300 200 metros danificando em torno de seis residências e esse posto de gasolina local as causas ainda estão sendo investigadas mas o corpo de bombeiros acredita que tenha sido a elevação da temperatura na caldeira a causa provavelmente vai ser levantado no nosso laudo que vai ser exigido a responsabilidade técnica que já tinha do engenheiro responsável pela caldeira isso é um equipamento específico e que a atribuição do conhecimento técnico disso é do engenheiro o prazo para isso seria 30 dias a princípio essas ocorrências sempre são por alta pressão a caldeira funciona assim e a gente imagina que possa ter tido algum problema em válvula de escape e compartimento de alta pressão que elevou-se muito a temperatura mas isso tudo vai ser levantado ainda no laudo a explosão fez sete vítimas seis pessoas ficaram feridas e uma vítima fatal a operária Macilene Lima é funcionária e vizinha da fábrica e estava trabalhando no momento do acidente o impacto foi muito grande muito grande abalou todos os funcionários eu só pensava eu pensava só a misericórdia de Deus porque o barulho foi muito grande eu pensava na minha filha na minha mãe eu pensava pensei muito também nos meus colegas de trabalho que foram sete atingidos né e colega de trabalho pai de família né e a gente eu me abalei muito por causa disso além de ser funcionária morar perto da fábrica né foi muito abalo por uma pessoa só o raio da explosão foi de setenta metros e atingiu as casas próximas à fábrica nós damos graças a Deus que não foi de nenhum falecimento nosso na família mas infelizmente o nosso grande amigo que era um descarregado da fábrica morreu aqui na porta praticamente né jogou e foi aqui na porta minha mãe viu tudo isso ele se agonizando aqui né isso pra gente foi doloroso porque foi um ser humano é uma vida uma das principais casas afetadas pela explosão foi essa casa que fica bem ao lado da fábrica aqui a gente pode ver no quarto do seu Mário que tinha acabado de ser reformado que todo o telhado caiu e a gente vê pedaços ainda do forro e ali em cima é um pedaço da panela de pressão da fábrica seu Mário o senhor estava em casa quando ocorreu a explosão como é que foi esse momento? eu tinha acabado de vir do banheiro e passei na cozinha e peguei uma caneca de café e logo em seguida fui ao guarda-roupa pegar uma cueca pra vestir tá aqui a toalha quando eu tinha acabado de tirar e tinha acabado de vestir a cueca quando eu escutei o barulho e tudo desabando na minha cabeça foi um susto muito grande muito grande mesmo aí já saí do quarto já estático a minha mãe gritando chamando meu nome só que eu não conseguia reagir na hora fiquei paralisado na porta e só olhando aí a frente da casa toda quebrada e os funcionários saindo aqui por trás carregando uns aos outros um projeto acadêmico pode ganhar a mesa dos paraenses e garantir um café da manhã mais nutritivo estudantes da UEPA produziram um pão francês feito do soro do leite de búfala o soro do leite de búfala é utilizado somente para alimentação animal e depois descartado como possui uma elevada demanda bioquímica polui 100 vezes mais que o esgoto doméstico por se tratar de um resíduo quando não é encaminhado alimentação animal e esse soro é despejado aí nos corpos d'água e aí como bem sabe esse soro por ter um valor nutricional muito alto ele gera uma demanda bioquímica de oxigênio elevada um resíduo que agora tem um aproveitamento melhor é um dos principais ingredientes para a produção desse pão francês a ideia da produção do pão francês com incorporação do soro proveniente da produção do queijo do marajó surgiu a partir da disciplina de panificação em que é aproveitado e é discutido nessa disciplina o aproveitamento de diversos resíduos oriundos da região do marajó a diferença principal e única é a substituição da água na formulação tradicional do pão francês pelo soro proveniente do queijo do marajó a ideia partiu dessas jovens do curso de tecnologia de alimentos do campus salvaterra no arquipélago do marajó que é referência na produção de queijo com leite de búfala com a adição do soro bubalino como nosso colega já falou apresentou resultados principalmente quanto ao aroma mas principalmente com a textura do pão apresentou muito mais crocante devido ao soro ter rico em sais minerais que isso é um fator importante que contribui no melhor resultado quanto a esses atributos sensoriais a produção é simples não difere tanto do pão francês normal somente que ao invés da água acrescenta-se o soro o processo de elaboração do pão surgiu principalmente com o intuito de reaproveitamento desse soro ele começa a partir da adição do trigo e dos demais ingredientes secos e por último a gente faz a adição do soro do leite que é o principal ingrediente que é o diferencial da nossa formulação o preparo conta também com outros ingredientes que melhoram o sabor a crocância e a textura do pão nós substituímos a água pelo soro que também é um líquido muito proteico ele é um resíduo que é descartado mas nós descobrimos que ele também tem um alto valor nutricional e agrega proteína ao nosso produto tem outros aditivos como o emulsificante condicionador de massa que eles atuam na qualidade do pão para dar crocância que é a característica do pão francês que a gente come a gente consome no dia a dia a ideia é que esse trabalho não se restringe à academia mas sirva também para fins industriais dando mais uma alternativa ao consumidor e claro com valor nutricional maior você vai ter aí um ganho nutricional em termos de proteína que a gente vai estar incorporando uma proteína animal a este produto no caso a caseína bem como outros constituintes que são solúveis estão presentes neste soro como por exemplo vitaminas e o principal mineral presente no leite neste soro no caso derivado do leite é o cálcio que tem aí vários estudos que mostram a questão da tratamento contra osteoporose doenças que são advindas da falta de cálcio e que pode estar tendo esse ganho nutricional a mais e agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia em redenção no sudoeste do Pará o final de semana terá tempo encoberto com chuvas passageiras a temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima pode chegar a 36 em Cametá nordeste paraense o tempo ficará nublado com pancadas de chuva forte durante o dia a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 30 graus e em Macapá no estado do Amapá o sol aparece encoberto por nuvens com previsão de chuva forte durante o final de semana a temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 33 cerca de 2.500 livros foram doados pela imprensa oficial do estado para o sistema de bibliotecas da Universidade do estado do Pará aqui em Belém a entrega viabilizada por meio do projeto de incentivo a leitura livro solidário possibilitará o abastecimento de 21 bibliotecas em Belém e no interior do estado os volumes vão subsidiar as bibliotecas setoriais que fazem parte do sistema da UEPA que são 5 na capital 15 no interior além do planetário do Pará uma composição criada por um francês faz homenagem à capital paraense pelos 400 anos a canção será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz durante um concerto especial na próxima semana Larissa Cristina tem mais informações Marcos neste concerto Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz vai resgatar canções dos 4 séculos de fundação de Belém iniciando lá pelo século 17 com compositores representativos da época a ideia é fazer um passeio e principalmente reforçar esse laço musical entre Paris e Belém com o lançamento dessa canção inédita chamada Saudades de Belém o concerto será na próxima quarta-feira dia 15 de junho às 8h30 da noite no Teatro da Paz a entrada será gratuita os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 9h da manhã Larissa Cristina para o Nazaré Notícias e agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana aqui em Belém Neste sábado às 10h da manhã o Sesc Boulevard apresenta o espetáculo A Saga do Boi Valente contra a Cobra Grande A apresentação tem entrada franca e promete divertir a garotada Neste domingo dia 12 acontece o primeiro Arrastão de São João do Arraial do Pavulagem O Arrastão deve reunir 500 mil participantes seguindo os cortejos dominicais durante o mês de junho Os Arrastões começam 9h da manhã com concentração na escadinha da Estação das Docas E neste final de semana acontece o Festival de Música Internacional do Pará com vários shows e concertos gratuitos por Belém Neste sábado o show será do Grupo Pina Colada formada pelas cantoras paraenses Nana Reis Natália Matos e Juliana Sinimbu O show é às 10h da noite no Bar Palafita que fica próximo ao Pier das Onze A entrada é franca Entre as muitas realidades que encontramos nos sinais de trânsitos de Belém existem sonhos esperando por uma oportunidade para se tornarem reais Nesses últimos dias vocês viram ou ainda terão a oportunidade de ver jovens atletas de Taekwondo pedindo auxílio para uma competição que acontecerá em Natal no Rio Grande do Norte Eles são meninos vestidos de sonhos rapazes que esperam um dia chegar no topo do ranking nacional E por isso hoje estão aqui nos sinais de trânsito de Belém Sem patrocínio é com a solidariedade das pessoas que contam A gente não tem assim patrocinadores a gente está em busca de patrocinadores pedindo ajuda para o pessoal motorista para que contribuam qualquer valor para a gente arrecadar esse dinheiro para a gente comprar viagem e alimentação estadia tudo isso O objetivo aqui é arrecadar fundos para um campeonato que acontecerá este ano na capital do Rio Grande do Norte o Open Nordeste Ele vale cinco pontos no ranking nacional Eu ficando em primeiro lugar vou garantir cinco pontos e aí vou pontuar no ranking nacional Essa mobilização a gente está fazendo para arrecadar dinheiro para a gente ir para o campeonato que vai acontecer em Natal mês de julho do dia 16 ao dia 17 Os campeonatos de uma forma geral acumulam pontos para os atletas É um ranking com os melhores atletas da modalidade Os três primeiros podem conseguir uma vaga na seleção brasileira Jefferson está na 49ª posição e espera ficar entre as primeiras colocações mas claro contando com a solidariedade de todos Você pode ajudar um futuro atleta olímpico Eu estou em busca de ranking nacional que quem sabe um dia eu possa participar de uma seleção fechada para entrar para a seleção brasileira Hoje é sexta-feira dia de bate-papo musical e Caroline Guimarães conversou com um grupo de samba que já tem 10 anos e hoje planeja a gravação do seu primeiro CD Nossos convidados são do grupo Algo Mais Nesta sexta-feira nós vamos conhecer a história de um grupo de samba lá de Cuaraci É o grupo Algo Mais Quem está aqui ao meu lado é um dos idealizadores o Gledson Ferreira Muito obrigada por conversar conosco O grupo foi idealizado há mais de uma década Isso Foi dia 15 de agosto de 2004 onde a gente reuniu um grupo de amigos lá de Cuaraci que a gente estava tocando na casa do tio velho uma casa de samba que tinha lá e a gente se reuniu e montamos esse grupo onde fez parte o Valmir o Newton o rapaz que faleceu e hoje se encontra de fundador no grupo é só o Charlie o Jaime o Sanderson eu o Paulinho aí já entrou já uma galera nova já tem o Nonato agora com a gente o filho do Paulinho que está fazendo parte ensaiai meu samba o ano inteiro comprei isso de tamborim gastei tudo em fantasia era só o que eu queria e ela jurou desfilar pra mim agora Gleidson vocês tem projetos vocês tem um projeto chamado espaço cultural vocês buscam isso pra mostrar o trabalho autoral de vocês sim a gente está correndo atrás dessa oportunidade inclusive a TV tem um espaço TV Nazaré tem um espaço cultural que é dia de sábado onde tem apresentação no teatro e a gente tem vontade de participar desse projeto até porque a gente tem as músicas a gente precisa da oportunidade de mostrar a importância pra um grupo como vocês que já existe há quase 12 anos que tem trabalho autoral que a importância pra vocês pro grupo de vocês esse reconhecimento as pessoas ouvirem começarem a cantar a música de vocês ter esse conhecimento do trabalho de vocês pra nós vai ser um prazer porque todo todo grupo ele quer ter um CD que é seu registro sua identidade e dali a gente vai passar a gente já é conhecido mas a gente vai já ter um outro trabalho de divulgação em cima do CD do grupo e correr atrás pra divulgação tanto no estado e fora do estado que é o que a gente almeja e em retalho de setim eu dormi um ano inteiro ela jurou destilar pra mim mas chegou o carnaval chegou meu carnaval e ela não desfilou eu chorei na avenida eu chorei não pensei que mentia a cabroncha que eu tanto amei mas chegou mas chegou o carnaval chegou meu carnaval existe projeto pro CD autoral pro trabalho autoral existe sim a gente está só correndo atrás da captação porque hoje é difícil a gente captar o investimento os empresários investem pouco na área de música então a gente não tem muito o segmento do samba ele não tem muito apoio igual como as outras áreas como o brega como o carimbó porque tem gente que desconhece sobre o samba paraense e a história do samba paraense é uma história bonita hoje aqui Belém tem uns grandes sambistas que são conhecidos internacionalmente como o Bilão o Ademir do Cavaco o Alciguimarães e outros Leidson eu queria que você me falasse tem algo mais que você gostaria de falar para as pessoas de casa tem algo mais que você gostaria que as pessoas conhecessem e valorizassem no trabalho de vocês é que desse mais incentivo e valorizasse o samba paraense o segmento até porque o samba paraense deu meio uma quebradazinha que a pessoa que levava o nome do samba paraense que era o Janjão ele está meio debilitado pela doença que ele teve então ele também debilitado está meio parado então assim deu uma quebrada assim o samba paraense um pouco mas a gente precisa ter mais divulgação e ter mais espaço e incentivo tanto do governo estadual e municipal muito obrigada Gleidson sucesso para vocês e se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo também das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook você também pode sugerir temas para as nossas reportagens basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp e o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira e até segunda-feira